O rio segue o seu curso. Toneladas de palavras invasoras são construídas barreiras para impedir o seu avanço. Colocem com as palavras que sujam o rio. Vem comigo! A obediência cria uma falsa ilusão. Se a todos obedecermos, evitamos o conflito. E agora começa esta última frase. Muito obrigado mais uma vez à Câmara Municipal de Serpa, de Mértola, de Castro Verde, de Beja e da Vidigueira por todo este apoio e a vocês por estarem aqui presentes. Muito obrigado.